Desempenho de fachadas. Vídeo gravado para o Portas Abertas URGS 2021-1. As fachadas também são conhecidas como Sistema de Vedação Vertical Externo de Medificação e separam os ambientes internos e externos. Vamos conhecer as principais funções que elas desempenham? Desempenho térmico. As fachadas devem prover conforto térmico protegendo os usuários de grandes variações de temperatura. O isolamento térmico é dado pela composição de diferentes materiais dispostos em camadas e pela interface entre diferentes elementos. Quanto mais eficiente for o isolamento do sistema, menor a necessidade de climatização artificial, o que pode representar uma economia no consumo de energia. Desempenho acústico. As fachadas devem prover conforto acústico atenuando ruídos que podem prejudicar os usuários. O tráfico de automóveis, os canteiros de obras e as fontes internas da edificação são as principais fontes de ruídos. E o nível de ruído permitido deve ser definido pela localização da edificação. Os ruídos podem ser transmitidos através do ar ou através da estrutura da própria edificação. Dessa forma, a interface entre diferentes elementos não devem permitir a passagem dos ruídos. Ruídos em excesso podem deixar os usuários estressados, cansados e irritados. Então, como analisar o desempenho das fachadas? Software VOOF O VOOF é uma ferramenta de simulações realistas de umidade e calor em edifícios. Usuários específicos variáveis além de contar com um banco de dados com condições climáticas reais. Além disso, ele é baseado em estudos de difusão de vapor e transporte de líquidos em materiais de construção. E aí, se interessou por algum desses assuntos? Nos siga nas nossas redes sociais. E aí, se interessou por algum desses assuntos? 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 Obrigado.